Música Boa tarde, esta é o Mira Jornal. Abrimos hoje esta emissão dando a conhecer o trabalho realizado pelos alunos da escola do 1º ciclo de Miratex sobre a importância e a necessidade de todos que contribuímos para a preservação do planeta, a causa de todos nós. Passo de imediato a emissão para a nossa repórter jovena, que se encontra precisamente na escola básica de Miratex, onde os alunos estão a sensibilizar a comunidade para a importância da água, a sua utilização consciente, assim como o impacto dos plásticos no ambiente e a forma como podemos diminuir a sua utilização. Boa tarde, estamos aqui na EBA de Miratex, onde vou falar com alguns alunos sobre esta iniciativa. Olá, como te chamas? Boa tarde, eu sou a Bruna. O que podes nos dizer sobre o vosso projeto? As turmas 3º e 4º e 4º estão a participar do projeto da Missal Up, iniciativa da Galp. Foi proposta olharmos à nossa volta e descobrir um problema. O problema é o excesso de plásticos. Foi então que nos lembramos de associar a nossa hora da água ao projeto da Missal Up. A hora da água surgiu através da parceria com a Câmara Municipal, que distribui pelos alunos da escola um cantilho para a água e propus a implementação do momento, hora da beber água, como o objetivo de sermos mais cuidadosos. Como se mudaram os dois projetos? Perante a problemática da utilização dos plásticos, achamos que poderíamos reduzir o seu consumo através da utilização do cantil, promovendo o consumo de água e deslocando a redução e utilização de garrafas. Para isso, fizemos alguns cartazes e invulgamos as outras turmas. Para além dos garrafas, em que outras medidas pensaram? Depois de observarmos os nossos lanches, chegamos à conclusão que podíamos reduzir o uso de plástico. Ah, trocando tapaueres por sacos de pano para transportar os alimentos. Como colocaram em prática essa ideia? Decidimos que podíamos fazer os nossos próprios sacos de pano e, para isso, pedimos a colaboração da dona Vitória, que nos veio ajudar a cozer os nossos sacos. Depois fizemos os desenhos e pintamos. E os sacos foram colocados à venda por um valor simbólico, na Feira da Lada, que teve lugar à nossa escola e que esteve aberta à comunidade. Para além disso, fizeram mais alguma coisa? Sim, fizemos uma caminhada até a praia da Ponta dos Corvos, onde recolhemos plásticos que lá tinham sido deixados e colocamos no ecoponto amarelo. Também fizemos faixas que estão expostas à entrada da nossa escola e panfletos distribuídos pela comunidade do centro do barco. O que conselho queres deixar aos nossos telespectadores? Gostaria de dizer às pessoas que nos estão a ver para pararem de usar plásticos necessários. Em vez disso, vamos reciclar e reutilizar. Sabemos que a grande mancha do lixo, ou mais conhecida como a ilha do lixo do Pacífico, tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados a flutuar, isto é, 17 vezes Portugal continental, Açores e Madeira. Na revista Scientific Report, descobriram que há 80 mil toneladas de lixo a flutuar nessa ilha, sempre 16 vezes o que nós imaginávamos. O contributo de cada um pode ajudar a salvar este planeta. Parabéns pelo vosso projeto e boa tarde a todos! Boa tarde, agora estamos em uma sala onde o terceiro quadro vão explicar para os alunos a importância da água. Boa tarde, estamos aqui para vos falar da água e do que é um presente para nós. A água, apesar de ocupar dois terços do planeta, está a esgotar-se e a deteriorar-se muito rapidamente. Muito por causa do homem está a poluir gravemente a terra e isso já está a ter consequências terríveis para a nossa saúde, principalmente nos países com economias mais pobres. Estamos aqui para falar de uma coisa que quase todos já sabem. A água é o tesouro. E se deve ser a água que nós consumimos, virar-se ouro e pedras preciosas. Todos ficaríamos ricos, mas o ser humano é igual a outros animais. Não agotariam mais de três dias. A água é de tal importância que se faltar, como está a acontecer o seu amigo, pode causar graves doenças, como a malária e a cólera. E se não precisar do seu carisma, formar-se por água. A água é muito, muito importante. Quando temos que consumir água em quantidade suficiente, nós vamos justificar o que eu consuma, ou seja, obrigatório em uma determinada hora, a hora da água. Para isso, temos de fazer a garrafa que nos foi dada pela Câmara Municipal do Seixal. A água deve ser da determinada. Por que nós pedimos para trazer a água no cantinho? Dada pela Câmara Municipal do Seixal. E não uma garrafa de plástico. Porque o plástico é feito a partir de petróleo, demorando muitos anos a deconcurso. Nós temos de melhorar o nosso comportamento, porque assim haverá mais plásticos do que peixes nas praias. Já imaginaram? Vamos começar a dizer não ao plástico. O saco com o vosso lanche deverá ser de pano como antigamente. E nunca virem sacos de plástico. Trazemos aqui um modelo que podem ver. Vamos poupar muitos quilos de plástico à terra. O saco de descomprimento também, se for de plástico, tem de ser utilizado várias vezes. E por que não usar um saco de pano, que poderia ser lavado e pronto a usar? Vamos continuar a fazer campanha junto aos nossos pais e familiares. O saco para o pão serve o pano, é traco e eu giro o paneta. Vamos começar a fazer campanha junto aos nossos pais. Pássicos! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.